Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Gente, então, como eu diria, olha, tá acontecendo muita coisa nesses últimos dias, muita coisa Então vamos começar aí pela eliminação do Caio, ele que saiu com 70,22% dos votos Opa! É, foi um... Espressivo? É, muito expressivo, né? Que entra naquela questão que eu falei no outro paredão que não é de cancelamento É 70% de votos de final de BBB Agora sim, um milhão de reais, que é pra quem... um milhão e meio, né? Pra quem fica lá Então, agora a briga ali não é cancelamento A briga é realmente tirar as pessoas que estão lá e deixar quem realmente ali o público gosta É uma votação normal agora, né, Mara? Não, sim, é uma votação normal Esse 70% não é aquela coisa, não, eu tô com raiva de você, vou arrancar Quando eu tô com raiva de você, é 98%, tipo... 99,9% Histórica É histórica Agora, como eles mesmos relatam, né? Sobrevivência Isso Então, eles estão sobrevivendo lá dentro e a gente aqui fora votando pra quem a gente quer que saia Que saia Não tá odiado assim É verdade De próximo Ainda aí eu trouxe, gente, que antes da eliminação, a gente tem o Cat BBB E aí eu trouxe o Rafael Portugal com a Árvore Genealógica da Viih Tube Olha só, virou muito meme É a Árvore Genealógica dela lá dentro do BBB Que a mãe é a Pocah, o pai é ali, o Caio, o Rodolfo, o Arthur, o Gil, o Tiago É fruto de maçuruba, né? O Boninho também, né? A irmã é a Juliette ali, que tá aparecendo pra vocês Tem duas vezes que não foi, né? Foi, não foi, foi, não foi E daí a Guaredia tá em dúvida ainda Não sabe se é... Se é, não é assim Se é irmã mesmo, por par de pai e mãe Se é só por par de mãe Que tem aquela metadinha ali, né? Mas rolou também o meme de Viih Tube na capa de A Orphan Daquele filme Gente, porque, gente, ela é terrorista Inclusive, no próximo aí que eu trouxe pra vocês Que é na prova do líder A prova do líder foi da Amistel Uma cerveja que é fabricada em Amsterdã E quem ganhasse a prova do líder iria... Iria não, concorre a uma viagem com um acompanhante pra Amsterdã E quem ganhou foi o Gil Ele é o nosso novo líder do Big Brother Brasil Até hoje, né? Até hoje, aham Porque hoje já temos eliminação Caramba, a liderança foi de ontem pra hoje só? De terça pra hoje Ah, bom Hoje nós temos eliminação Prova do líder Formação de paredão de novo E domingo de novo Eita Mas, falando aí na Viih Tube, né? Que é a terrorista Nessa prova do líder aí, gente Ela olha pra cara do Gil Porque ela foi a última a jogar a bolinha Eles tinham que acertar a bolinha Em um buraco lá Mas das três coisas que são... Que fazem a cerveja Que é a água O lúpulo E o malte, né? E aí tinha que acertar lá E quando ela foi jogar a última bolinha Ela olhou pro Gil Com aquela cara dela de piedade Tipo Não, Gil Eu vou deixar você ganhar E jogou a bolinha de qualquer jeito Entre aspas Ao mesmo tempo Eu acho que ela jogou a bolinha De qualquer jeito sim Pra deixar ele ganhar Porque ela sabia Que se ela deixasse ele ganhar E ele visse isso Não indicaria Não indicaria ela E foi o que aconteceu É, estão jogando Estão jogando E não é mal isso Exatamente Foi o que aconteceu Mas é um jogo assim Que não é um... Sujo, né? Não é transparente Não é transparente Tipo assim Mas pra quem tá lá dentro É o melhor jogo Tipo Ai, é coração Né? Ai, ela é boazinha Mas pra nós que estamos aqui fora Isso Conhecendo Conhecemos ela Gente, isso traduz tanto a vida, né? Traduz Porque às vezes a gente tem um amigo Tão de perto Que suga, suga, suga E é invejoso Fala mal por... E às vezes Quem tá de fora, né? Um amigo que nem é tão próximo Vê E fica assim Acho que fulano Não é tão legal Tão verdadeiro com ciclano É realmente isso E... E aí com é... Com isso O Gil não escolheu ela Não indicou ela Indicou pouca Só que... E tinha chance dele Indicá-la Tinha Porque assim Eles já tiveram tretas Durante o jogo Porém Eles já tinham se resolvido Mas como aconteceu Tudo isso Eles estavam meio afastados Então ele falou que era Não era mais Ele estava indicando ela Não mais Pelo que tinha acontecido Mas por... Por a proximidade, né? Porque eles se afastaram E ela assim Não era uma pessoa Que ele protegeria ali na casa Por tudo Que já aconteceu, né? E aí ele indicou ela Só que antes dele indicar ela Ele já havia dito Para Arthur Para o Fiuk Que é amigo dele Desde o início, né? Uhum Do jogo Que iria indicar a Viih Tube Então após Terminar a prova do líder Ele já fazia a indicação O Fiuk O Fiuk chamou ele Para conversar na dispensa Gil Você me... Me hipocou Porque ele tinha aconselhado o Fiuk Ele falou exatamente assim Para o Fiuk Fiuk Abre o olho com a Vitória O Fiuk chegou nele e falou Gil, você pede para mim Abrir o olho com a Vitória E não indica ela? Eu não estou entendendo Eu não sei se eu acredito Agora eu não sei se eu acredito Nela ou em você Aí ele ainda falou assim Eu me lasco, gente Mas eu não conseguia Eu não conseguia E ele falou Porque ele não conseguiu Indicar ela Por causa da prova do líder Que ela olhou para ele E entre astas Deixou ele ganhar Próximo aí Mas e aí Quem que formou o paredão? Ah, então Formou o paredão Ele indicou a Pocah Ah, é Pocah Ele indicou a Pocah O Arthur foi o mais votado Da casa E o João foi o segundo Mais votado Então temos um paredão Entre Pocah Arthur e João Arthur, né? O João chorou de novo ou não? O João chorou bem no dia, né? O João é o Fiuk Eles revesam ali Ele chorou no dia Todos os dois do Cê Notícia No mesmo dia Hoje eu, amanhã você Olha, pois é Então ele chorou no primeiro No primeiro não Assim que foi formado o paredão Ele chorou É como se você soubesse Que você podia morrer Porque pra mim O paredão é uma morte Tipo Saiu, perdeu um milhão e meio Acabou, né? Tchau imensa Então é aquela sensação Tipo assim Gente, eu posso perder um milhão e meio Amanhã Então E também como eles já estão confinados Há muito tempo Dentro da casa Acontecendo tudo Porque a pior coisa De um ser humano É você brigar com a pessoa E ter que conviver Com ela na mesma casa Isso não é fácil É terrível Então Ele no primeiro dia Assim, meio que deu uma baqueada Porque se eu não me engano Ela é o segundo Eu acho que deve ser o segundo Ou o primeiro paredão Que ele vai Eu não me recordo Eu também não me recordo É o segundo É o segundo, né? É o segundo paredão Porque ele já foi um cinco Um cinco Exatamente Gato escaldado Ele ainda fica com aquele medo lá, né? Porém Não é tanto igual ao primeiro Se você ver o primeiro paredão do Fiuk Ele renasceu Ah, é? Porque ele tava tipo Fênix Nossa senhora Ele tava morrendo praticamente Mas e aí? Qual que é seu palpite? Quem sai? Então Pra mim é o verdadeiro paredão De tanto faz Eu acho que o Arthur já deu Quem saiu? Beleza A Pocah Eu assim Entre escolher os três Eu queria que a Pocah saísse Porque ela ali Não some em nada Nada Entendeu? Mas eu acredito que nessa Quem vai rodar é o João Será? Eu acho, sabe? Porque a amiga É uma planta É uma planta também A Pocah também é Então É uma planta também Porém Tem a torcida aí Do Do Ele não é um cara que cria empatia Né? É É aquilo ali É aquilo e acabou E acabou Com certeza É fácil de ver Aí Nesse ranking aí Quem cai Pois é Com certeza é ele E o público Tá meio chateado O público não, né? Alguns dos públicos Ainda tá meio chateado Com o João Porque acredita Que o que ele falou Que o que o Rodolfo Falou sobre ele Não seja Não Não tenha sido Um ato de racismo Entendeu? Mas que levou A eliminação Mas que levou A eliminação dele Então pode ser Voto de protesto É, entendeu? Não sei Pro João Pro João Sai Pro João Sai Ficou ali Do Rodolfo Do Rodolfo Maravilha Faz sentido Faz sentido Quem que é o próximo aí? Por último aí Eu trouxe festa Ontem tivemos festa Com o Preta Gil E a Pablo Vittar Os brothers foram A loucura, né? Principalmente o Gil Porque ele é muito fã Muito fã Muito fã do Pablo Então tivemos uma festa E nessa festa Mal sabe ele Que Pablo Vittar Super compartilha Retuita Reposta as coisas Que o Instagram do Gil E o Twitter do Gil Colocam, né? Então mal sabe ele Que Pablo comentou Num post do Boninho No Twitter, né? Ele comentou assim Boninho, nunca te pedi nada Deixa eu cantar pro Gil Foi? Jura? Ele que pediu Pro Boninho Deixa ele desconfiar Gente, ele vai à loucura Só que Além dessas duas participações Na festa Que é a Pablo e a Preta Tivemos Uma participação especial Como o Dami Que era o Boninho O Boninho tava ali? O Boninho entrou na casa Como o Dami Eu acredito Que essa outra pessoa Que esteja com ele Pode ser a Ana Que é a esposa dele, né? Porque atrás É que não dá pra ver Nessa imagem Mas atrás tem tipo Um toquinho assim Como se o cabelo Tivesse preso Então eu acredito Que pode ser Ana Furtado Esposa dele Ele entrou E aí a Viih Tube Ficou parada assim Tipo Gente, mas quem será? Já vem as paranoias na cabeça É o Caio Aí as pessoas Não, mas não é o Caio não O Caio tá mais magro Não é o Caio Gente, o Caio e o Gilberto São as duas pessoas Que mais emagreceram Dentro da casa Inclusive Eu queria muito Que ele falasse O peso dele De quando ele entrou E o peso agora Porque eles emagreceram muito Se você pega aquela fotinha lá Tipo de apresentação do Gil Quando tá apresentando Os brothers de início E pega ele hoje Você vê que o rosto dele Tá muito murcho E o Boninho se apresentou? Não Eu acabei Ninguém sabe Só nós aqui de fora sabemos Eu queria Ia ser muito legal Se o Tiago contasse pra eles Hoje que era o Boninho Eu acho que eles iriam Pra a loucura Mas não sei Não sei se o Tiago contaria É porque daí Outras vezes Ele não consegue entrar mais Daí todo mundo É, todo mundo pode pensar Que seja ele Teve um articulista desses De um jornal aqui Nacional, né Ele comenta essas coisas Do meio artístico Ele falou assim Que seria legal Que a Globo Usasse aí Os dummies Começasse a vender os dummies Por exemplo Você poder entrar na casa Vestido de dummy Pagando uma quantia Exato Ele calculou até a quantia Inclusive Uns 30 mil reais Mais ou menos Pra você participar Pra você ser um dummy? Não, ser um dummy Tá ali dentro Imagina E por incrível que pareça Ele fez isso só Lógico que a Globo Não vai fazer uma coisa dessa Porque ela lucra milhões Não ia fazer um ingresso Não precisa dessa pechicha aí Mas teria gente Que pagaria esses 30 mil reais Pra fazer parte do programa Olha, Totó Eu ainda não sei Mesmo disfarçado Porque ninguém ia saber Não, ninguém ia Desculpa E você também não pode interagir Com os participantes Com os participantes Então Eu ainda não sei De onde eu tiraria Esses 30 mil Mas eu participaria Não precisa ir longe Empréstimo daí Empréstimo A gente começa a jogar A mais vezes na mega cena Porque vai que a sorte bate na porta Em quatro meses Que é o tempo que tá o Big Brother Então não dá tempo Entendeu? Eu acho que Tá bom Eu acho que Eu acho que Obrigado.